Chegou o sabadão e como já é tradição aqui no sexto round, vou responder as perguntas enviadas pelos meus patrões, os membros do canal Rastlers All American. Hoje serão um total de 5 respostas e sem mais delongas, vamos a elas. Começando com Wellington Hainan, Rastler All American selo roxo, já tá com a gente há mais de 3 meses, muito obrigado Wellington. Fala Renato, acho que seria interessante uma análise com um exemplo sobre o nível de competição fora do UFC, tendo em vista as derrotas recentes de grandes nomes como Patches, Johnson e Alvarez. Abraço. Pois é, Wellington, a gente tá vendo mais uma vez que do lado de lá da ponte, a grama do vizinho nem sempre é mais verde, né? E aí tem dois problemas. O primeiro é achar que só porque está fora do UFC é de um nível abaixo. Isso não é verdade. A gente já viu vários lutadores chegando de fora do UFC e acontecendo no UFC, brilhando, virando campeão e tudo mais. Então, às vezes, mesmo quando o cara foi pro UFC e não deu certo, ele foi num ponto da carreira que ele não tava pronto. E aí depois floresceu, prosperou fora do UFC. Ou às vezes ele tá fora do UFC porque ele recebeu uma proposta superior de um outro evento num timing que fazia mais sentido pra ele. Então, não necessariamente só quem é bom tá dentro do UFC. Isso é número um. E o número dois, o problema de um lutador que sai do UFC pra um evento menor... Menor? Entre aspas, não. Menor, né? Bota no subconsciente que está indo pra um lugar mais fácil, mais tranquilo e dá algum tipo de relaxada. Ou na preparação, ou na dieta, ou na questão do peso, né? O Demetrio Johnson é um caso bem nítido aqui, né? Que no UFC ele lutava com 57, o One FC falou, ah, não quero mais fazer corte de peso, aqui eu me viro mesmo. E com 61 quilos, pegou um galalau, um Adriano Moraes imenso, muito maior do que ele, né? Entrou no pau, entrou no sarrafo, porque não quis fazer o corte de peso. Com 57, ele ia pegar os seus pares, né? Então, foi um cálculo errado. O Anthony Pett já estava na descendente clara no UFC, mas aí na PFL ele pegou o Clay Collard, que depois que ele saiu do UFC 1-3, fez carreira como bugilista e desenvolveu muito, melhorou muito o Clay Collard. Mas apanhou muito o Anthony Pett, levou o knockdown, levou o baile do Clay Collard, né? É um cara que é ex-campeão dos leves. E o Ed Alvarez, que chegou no UFC a peso de ouro, ganhando 7 dígitos, 1 milhão de dólares, tem 2 derrotas, 1 no contest e 1 vitória em 4 lutas. Não aconteceu. Então, é mais um sinal. A gente vai ver o Verdun na PFL agora. Será que ele vai entrar e confirmar o favoritismo, né? Então, assim, tem muitos caras que estão saindo no UFC já fora do auge, já mais no final da carreira. E aí, fora do UFC, pega um cara jovem, chegando e subindo, e aí você vê um desnível claro, né? E sem contar que tem muita gente boa fora também. Então, mais uma demonstração clara que há vida inteligente fora do UFC. O Lucas Freitas aqui, também selo roxo. Obrigado, Lucas. Comenta a provável luta de boxe entre DC e Jake Paul, depois daquele trash talk à lá WWE, pra alavancar a narrativa e engajar o público a querer assistir. Lucas, não é provável essa luta, tá? O que aconteceu foi o seguinte. O Jake Paul chamou o Cormier na internet de garoto gordo, vou te bater e papapá. O Daniel Cormier é um cara de mais de 40 anos, duplo campeão do UFC. E aí, quando ele tava comentando o UFC 261, ele viu o Jake Paul atrás na torcida, né? Na plateia. E, segundo o Cormier, ele olhou pra trás, o Jake Paul começou a xingar, apontar o dedo, e ele falou, cara, comigo não vai acontecer. Levantou e foi dar um apavoro no moleque, botou o dedo na cara, xingou, papapá. Fez exatamente o que o Jake Paul queria, queria, né? A tensão do evento foi toda pro Jake Paul. Aliás, a torcida passou o evento todo xingando o Jake Paul, e ele adorando, né? Falem de mim, falem de mim, é mais dinheiro no próximo pay-per-view dele. E aí, criou toda uma narrativa com um cara que tem programa semanal na ESPN, ex-duplo campeão do UFC, que é famoso nas redes sociais, e fala-se mais em Jake Paul. O Daniel Cormier disse que não precisa de dinheiro, já tá muito bem, que ele é uma lenda no esporte, que ele não vai baixar no nível do Jake Paul e não vai fazer essa luta de boxe. Disse que toparia se fosse uma luta de MMA, porque aí ele poderia torturar, e essa palavra do Cormier, o Jake Paul com cotovelada, botar pra baixo, esfregar a cara dele no chão. O Jake Paul respondeu dizendo, obviamente eu nunca treinei MMA na minha vida, venha lutar boxe. Se você quiser lutar boxe, eu topo. E aí, não houve tréplica, morreu a história por aí, não vai ter luta. Agora, se eu sou o Cormier, eu aceitava. Por que não? O Daniel Cormier é peso pesado, o Jake Paul é peso médio, o Daniel Cormier tem 15 anos de boxe, o boxe do Daniel Cormier, pro MMA, é muito bom. Ele é bom com as mãos, né? Então, porra, vai ganhar um milhão de dólares. Não sei se é a maior bolsa da carreira dele, mas certamente uma das maiores bolsas da carreira dele. Pra bater no menino, matar essa narrativa e tudo mais, não sei porque o Daniel Cormier não aceitou. Ele botou o Jake Paul na armadilha, de falar, não, MMA não, mas boxe sim, ele poderia responder, bom, então boxe sim, fechado. Aonde eu assino? Pronto. Seguimos aqui com o Bruno Alcântara, selo roxo também. Fala, Renato, comente sobre a suposta aposentadoria do Zabit Magomed Sharipov, que inclusive foi removido do ranking. Pois é, o Zabit foi removido do ranking por inatividade, né? Ele não luta desde 2019, e aí quando você fica mais de um ano sem lutar, é praxe, né? Eles vão te tirar do ranking de toda forma. E o que tá pegando é o seguinte, um site russo divulgou nessa sexta-feira que o cara tá em depressão, tá depressivo, né? Porque ele tá muito desmotivado porque não luta, e assim, por que ele não luta? O pessoal tem que lembrar aqui, três vezes a luta dele com o Yair Rodrigues, o Pantera, caiu, entendeu? E, pô, cada vez que uma luta cai, o cara faz um camp, aí cai, aí depois ele faz outro camp, aí cai, aí tá expectativa, não tem luta. Então ele tá muito desmotivado, tá meio depressivo, tá num momento, assim, bem ruim de cabeça, né? Que ele acha que a carreira dele não andou, não tá andando, até porque tem muita expectativa dentro dele, todo mundo fala que ele é o melhor do mundo na categoria, que ele vai ganhar, pá, pá, pá. Então o cara não processou muito bem essa informação, e tá disposto até a parar, né? A fossa tá tão grande que ele tá dizendo que não luta mais, ele achava, o Alí Abdelaciz, empresário dele, deu uma entrevista à ESPN, ele acha que tá injustiçado, que ele já deveria ter lutado pelo cinturão, né? E que os pessoas... É difícil achar luta pros habits, pessoas que topam luta com os habits também, isso eu sei por parte do UFC. Então ele tá se sentindo, assim, num momento terrível, não tá afim de lutar mais, ele que é um cara, pra quem não sabe, ele... a vida dele foi só treinar pra luta, né? Ele, na adolescência, ele estudou num colégio que era um internato para lutadores. Então ele só faz isso a vida inteira, ele tá saturado, tá de saco cheio de só treinar, entendeu? Ele tá exatamente nesse momento, mas é um daqueles casos, assim, que... Deprê, né? E deprê é doença, é difícil de passar por isso. Mas é um daqueles casos que eu acho que é possível contornar. Ele foi lutador a vida inteira, ele só é lutador, ele só sabe fazer isso, e quando tiver uma luta alinhada, quando o UFC... Aí vai da habilidade do promotor, do Dana White, quando conseguirem botar uma luta legal, dar uma injeção de ânimo, entendeu? De repente faz, não sei lá, um cinturão interino ele contra o Max Hollow, é alguma coisa assim que... O olho dele brilha novamente, eu acho que vão resgatar o cara e vão... Porque, porra, perder o Zabito Magomed Sharipov com 29 anos, com todo o potencial que ele tem, não só no peso pena, mas no peso leve, seria uma tragédia. Seria uma inabilidade tremenda do UFC, do empresário, de todo mundo. Então esses caras precisam dar um jeito de injetar ânimo no garoto. Seguimos aqui com o Vinícius Arada, selo rosto também, obrigado Vinícius. Qual foi a fita com o Diego Sanches? Pois é, rapaz, Diego Sanches acabou demitido do UFC antes de fazer a sua despedida contra o Donald Cerrone. Pra quem não sabe a história do Diego Sanches, ele colou recentemente com um rapaz chamado Fabian Joshua, que é um coach. O foco dele, segundo o Fabian Joshua, é autoconhecimento, motivação, mudar a mindset, esse tipo de coisa. E a simbiose dele com esse cara foi tão grande nos últimos anos que ele entregou a carreira toda na mão do Fabian Joshua, que virou empresário dele, o cara que coordena os treinos sem ser lutador, e tomou controle completamente da vida do Diego Sanches. De uma forma até estranha, porque esse cara é meio ególatra, vaidoso, alguma coisa do tipo, que parece que ele é o principal e o Diego Sanches é um background da relação, como é uma ordem completamente perversa, porque o empresário é funcionário do atleta. Quem tem que brilhar é o atleta. O empresário faz apenas um trabalho burocrático, de gerenciamento de carreira e pensa junto. Mas a estrela aqui é o atleta. E nesse caso, ele que dá as entrevistas, ele que aparece, ele que fala pelo Diego Sanches. Foi assim nos últimos anos e é por isso que, muita gente fala que é uma situação meio tóxica, eu não sei. Mas é estranha a situação, é um cara meio estranho também. E uma pena, porque o Diego Sanches é um guerreiraço, o único integrante da primeira edição do reality show The Ultimate Fighter ainda na ativa. É um cara que já lutou por cinturão dos leves contra o BJ Penn, já lutou em quatro categorias, peso pena, peso leve, meio médio, peso médio também. E teve o final da carreira maltratado. O que aconteceu dessa vez foi que antes da luta contra o Donald Cerrone, mais ou menos uma semana, 12 dias antes, esse cara ligou para o advogado do UFC e falou, eu quero, eu exijo todos os exames médicos da história que o Diego Sanches já fez no UFC, porque eu quero ter tudo documentado para quando ele sair do UFC. E aí o advogado do UFC falou, olha, você pode fazer um requerimento, mas quase todos os exames médicos do Diego Sanches quem fez foi a comissão atlética, as comissões atléticas. Então você tem que entrar em contato com as comissões atléticas e pedir. Mas por que você está, qual é o interesse? Quer processar o UFC ou qual é o negócio? Ele, não, é porque eu temo que há repercussões de longo prazo nesses 17 anos de carreira no UFC, que ele pode ter danos e traumas de longo prazo, e a gente quer ter tudo documentado. Aí o cara falou, ô meu amigo, se você está achando que o Diego Sanches tem problema de longo prazo, daqui a 5, 10 anos ele pode ter algum problema, não é para ele lutar mais. Eu não posso botar ele dentro do cage, dentro do octógono, se vocês estão suspeitando que ele tem algum problema. Mesmo com todos os exames médicos, todas as baterias, escã cerebral, tudo que o UFC fez nele, dando positivo, dizendo que ele não tem nada. E aí o Hunter Campbell pediu para o cara assinar um atestado, dizendo, ó, está tudo bem, está ok, não tem problema de longo prazo nenhum, a gente se, a gente se, né, toma a responsabilidade da situação. Aí o cara disse, não, não, a gente vai assinar, beleza. Não assinou, botou advogados na questão, o advogado disse para ele não assinar, é assim, parece que o cara está preparando um processo contra o UFC. E aí o UFC virou para ele e falou, então meu amigo, é um abraço, o contrato está rescindido, não é mais para você lutar MMA e é melhor fazer outra coisa. Ainda assim, o UFC pagou a bolsa dele completa, dinheiro de vitória, tudo, como se ele tivesse vencido o Donald Cerrone na casa de 200 mil dólares. E aí o Diego Sanches está livre no mercado, ele não gostou, ficou bravo de ter sido liberado do UFC, divulgou uma série de vídeos de bastidores filmados assim, meio escondidos, e assim, a legenda é, olha como é que eu fui tratado, como se tivesse uma conspiração contra ele e todo mundo estivesse atacando ele e nos vídeos e na imagem não tem nada, entendeu? São só conversas profissionais. Uma situação meio estranha, meio feia assim, e é uma pena que a carreira, pelo menos do Diego Sanches no UFC, termine assim. Ele já está fazendo lobby para lutar no Bare Knuckle, Fighting Championship, no Brave, no One, no Bellator, e quer continuar a caminhada, mesmo dizendo que está com problemas de longo prazo. Então, situação é chata. Para terminar, vamos com o Clayton Franceschetto. Clayton, também selo roxo, muito obrigado, Clayton. Fala, Renato, desvendo o mistério por trás do balde de água fria que foi a retirada do Yoel Romero do card do Bellator. Será que encontraram o segredo do Coroa? Pô, essa sexta-feira foi terrível, né? O Zabit falando em aposentadoria, Diego Sanches contrato rescindido e o Yoel Romero fora da tão aguardada luta com o Anthony Johnson no GP dos Meio Pesados do Bellator, né? Que será, seria, sexta-feira que vem essa luta. Então, é uma pena, uma pena muito grande, é frustrante, né? Para quem, eu, porra, estava doido para comentar ao vivo lá na ESPN essa luta. Não vai mais acontecer. O que aconteceu foi o seguinte, né? Todo mundo, Romero, não passou em exames médicos. Pronto. Isso é, a internet cai em cima, todo mundo, doping, 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 bombado, doping, pegaram, flagraram, papapá, papapá. E não foi nada disso. Não foi doping, não foi nada disso. Aliás, não estou botando aqui a mão no fogo pelo Romero nem nada do tipo. Não botaria por ninguém, muito menos, atleta profissional. Mas o Romero provavelmente é um dos lutadores de MMA mais testados da história do MMA, se não o mais testado. Porque o Romero já foi para duas Olimpíadas. Então, ele tem os testes anti-doping de atleta olímpico quase que desde os 20 e pouquinhos anos. E a única vez que encontraram qualquer irregularidade foi no UFC. E ele provou na justiça que a culpa foi da empresa que fez o suplemento que tinha coisa que não estava no rótulo. Processou essa empresa e ganhou na justiça, acho que o processo era de mais de 20 milhões de dólares, né? Eu não estou dizendo que isso tire ele qualquer culpa e que isso prove que ele nunca tomou, nunca fez nada. Mas isso é relevante. É um cara que é testado há tanto tempo, não foi flagrado em nada. Ele seria flagrado agora com 43 anos, sendo que o Bellator nem tem exame anti-doping direito e quando tem, é feito pelas comissões atléticas, com data marcada. Então, o cara que já passou por tantos exames fora de competição, ainda imaginando que ele seja trapaceiro ou qualquer coisa do tipo, ele seria pego nesse com data marcada, não faz nem sentido imaginar, né? Até porque o Romero sempre teve o mesmo físico. Ele é um bizarro fenômeno da natureza com 43 anos ter aquele físico. Mas esse mesmo físico ele tinha com 20, ele tinha com 30, ele tinha com 25, ele tinha com 27. Não teve qualquer progressão ou diminuição nesse tempo todo, né? E se você pegar as lutas do Romero no início do MMA na Alemanha, enquanto ele era exilado de Cuba, fugiu da equipe olímpica, não tinha um tostão no bolso, né? Como é que ele vai fazer ciclo? Como é que ele vai pagar? Esse tipo de coisa. O cara não tinha dinheiro nem pra comer direito, tava lutando pra comer. O físico dele é o mesmo, né? É... Não sei se ele fez uso de alguma coisa, mas com certeza absoluta aquilo ali é muito trabalho e uma genética abençoada. Isso não... Não tenha dúvida sobre isso, né? Mas o que aconteceu foi que ele não foi liberado nesse exame médico pré-luta por causa do olho. O Romero tem um problema crônico no olho esquerdo, esse foi um dos motivos pelo qual o UFC decidiu não ficar com ele também. E esse problema no olho foi causado na segunda luta com o Robert Whittaker. Ele tem uma fratura no osso orbital. Eu não tenho certeza se essa fratura causou algum problema permanente na visão, mas você nota que nos últimos tempos pra cá, esse olho do Romero ele é completamente diferente do outro, né? Ele teve que fazer várias cirurgias pra corrigir e pode ser que ele tenha perdido parte da visão. Terrível. Romero não tem mais tempo pra um ano, dois anos parado, não tem mais tempo. Ele tá oficialmente fora do GP dos meio pesados, né? Aliás, esse é o problema do GP. Você tem as datas que você precisa cumprir, não tem como remarcar. Ah, vamos fazer Romero e Anthony Johnson daqui a dois meses quando tudo estiver limpo, né? Porque é a luta que todo mundo quer ver. Não dá, porque senão você perde o chaveamento, as datas do GP e mela tudo. O GP não tem flexibilidade, não tem maleabilidade. Então, ele já tá fora do GP. Se conseguirem acertar os exames dele, fazer ele voltar a lutar, ele vai ter que pegar alguém fora do GP e estão todos os melhores dentro do GP. Então, vai seguir com o Anthony Johnson contra o Augusto, né? O Gugu, brasileiro da Pitbull Brothers, faixa preta de kickboxing, faixa roxa de jiu-jitsu. Vende quatro vitórias consecutivas, né? Finalizou na estreia do Belator. Vai pegar essa luta aí e o Anthony Johnson com uma semana de preparo, né? Abacaxi no peito. Mas aí, a gente não sabe qual vai ser a situação do Romero. Tá fora do GP, não tem mais tempo, vai fazer 44 anos, tem um problema crônico no olho e pode ser, cara, que sequer estreie pelo Belator, sequer siga em frente, né? A gente não sabe qual foi o lance, mas todo esse drama aí, pré-luta, exame médico e tal, não é porque ele foi flagrado no exame de doping e todo mundo bate o olho e já fala doping. Mas não, é o problema no olho. Então é isso, pessoal. Espero ter respondido de forma satisfatória. Muito obrigado pela audiência nesse sábado. Muito obrigado a todos os membros do canal que, além de ajudar a financiar o nosso trabalho aqui, participaram com essas boas perguntas. Se você quiser virar um membro também, concorrer às belas camisas do sexto round, participar, ter acesso a conteúdo exclusivo e ajudar também o crescimento do canal, considere clicar no botão azul aqui embaixo. Beleza? Vai aparecer aqui uma playlist com as últimas edições do Fala Membro, então se você quiser maratonar os últimos quadros de pergunta e resposta sem pauta, sem roteiro, só de bate-pronto, vai só dar um cliquezinho aqui do lado. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Aqui nesse sábado tem Giro e Prochaska versus Dominique Reis e depois tem resenha aqui no Seis Rounds também. Vejo vocês lá. aqui no Seis Rounds e depois tem resenha aqui no Seis Rounds e depois tem resenha